Olá, boa noite. Boa noite. Saco vazio. Comércio gaúcho prevê queda nas vendas de Natal este ano. Nos supermercados a projeção é de leve alta, mas estoques vão ser mais baixos. Marquises sem conservação são um risco para quem transita pelas cidades. Sancionada a lei que altera regras da aposentadoria no país. Um dos grandes escritores gaúchos completa 70 anos. Luiz Antônio de Assis Brasil é responsável pela formação de novos talentos da literatura. E as atrações da Feira do Livro de Porto Alegre que vão além do Amor às Letras. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Uma pesquisa feita pela Federação do Comércio aponta que os consumidores gaúchos vão ter um Natal com menos presentes. O setor projeta queda tanto nas vendas quanto nas contratações temporárias do fim de ano. Na pesquisa, 40% dos consumidores gaúchos não vão sucumbir ao apelo natalino. Eles vão deixar seu 13º quietinho na poupança, antevendo um 2016 incerto. Vamos controlar as finanças porque a crise está aí, né? Está presente. É para gastar menos do que o ano passado, né? Está meio ruim, então é para gastar menos. Quem não poupar vai é pagar as contas acumuladas. Somente 30% dos entrevistados vão usar o 13º para comprar presentes. Mesmo assim, para investir em produtos de primeira necessidade, roupas e calçados. E, claro, brinquedos para quem mais acredita em Papai Noel. É dar o sim só para os netos e afiliados. Só para as crianças? Para as crianças. As crianças está garantido, os adultos? Adultos, não. Mas essa parcela de consumidores que compra não vai ser capaz de segurar as vendas. A Fecomércio projeta uma queda de 7% nas vendas natalinas no Estado. Essa pesquisa revelou para a Fecomércio que haverá uma queda real. Isso quer dizer descontada a inflação de 7% em relação ao ano passado. Isso é de dar cautela, de cuidar mais dos seus negócios, de ficar preparado para o que pode vir de dificuldades. E se a projeção é de redução no caixa das lojas, a intenção de contratar mão de obra temporária também cai no varejo. Os comerciantes gaúchos pretendem reduzir ou nem contratar funcionários temporários para o período natalino. Uma notícia nada boa para quem busca o primeiro emprego ou ainda quer voltar a ter o carimbo do empregador na sua carteira de trabalho. Este ano, pouco mais de 20% dos comerciantes pretendem contratar temporários. Aponta um levantamento também realizado pelo setor. Já os supermercados estão mais otimistas. Projetam um pequeno crescimento nas vendas de Natal e Ano Novo. É esperado aumento de pouco mais de 1%. A Agas garante que o setor é um dos menos afetados pela crise econômica do país. Os supermercados esperam ficar com uma fatia de 20% dos 10 bilhões de reais que devem ser injetados na economia pelo 13º salário. Os supermercadistas gaúchos estão mais cautelosos em aumentar os estoques. Enquanto no Brasil 17% dos empresários do setor vão ampliar as compras, somente 5% dos gaúchos vão fazer esse investimento. 70% vão manter os estoques nos mesmos níveis do ano passado. Em entrevista coletiva, o presidente da Agas, a Associação Gaúcha dos Supermercados, avaliou os dados da pesquisa. Nos últimos dois anos, o setor teve um crescimento em algumas categorias muito acima do esperado. O que acontece, quem é realista é isso. Tu só está entendendo agora que está voltando para a tua realidade. A pesquisa também mostrou o comportamento do consumidor. 46% dos entrevistados disseram que vão gastar menos nas festas desse ano, mas o supermercado vai ter participação maior nesse gasto. Os produtos típicos das festas estão 8,5% mais caros. E o relatório de execução orçamentária apresentado hoje na Assembleia revela a queda de 3 bilhões de reais nas receitas do Executivo Gaúcho, somente no primeiro semestre deste ano. Como a gente vê aqui, a previsão de receita era de 23 bilhões, mas o que se confirmou foram apenas 20 bilhões de reais. E um dos fatores que mais contribuiu para esse dado negativo foram os empréstimos e repasses do governo federal, que caíram então quase 2 bilhões e 300 milhões de reais. A arrecadação de impostos também ficou abaixo do esperado, teve queda de 710 bilhões de reais. Com isso, o esforço fiscal que reduziu as despesas do governo em 1 bilhão e 200 milhões de reais não foi suficiente para impedir um déficit de 1,5 bilhão nas contas dos três poderes no primeiro semestre de 2015. E agora a gente fala de uma operação da Polícia Federal. Policiais e servidores da Receita cumpriram hoje 14 mandados de prisão e 50 de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, em outros seis estados do Brasil. A operação é para combater o mercado clandestino de cigarros. De acordo com essas investigações, o tabaco era levado para o Paraguai através de laranjas e empresas de fachada e retornava ao Brasil na forma de cigarros que eram contrabandeados. Parte do tabaco também seguia para fábricas clandestinas em São Paulo e no Rio de Janeiro. A justiça determinou o bloqueio de 9 milhões de reais em bens como imóveis, carros e contas bancárias dos suspeitos. A estimativa é de que a quadrilha tenha sonegado mais de 2 bilhões e 300 milhões de reais em impostos. E atenção motoristas que trafegam pela BR-116 na região metropolitana. Um trecho da pista próximo a São Leopoldo está em obras. Os motoristas que dirigem no sentido interior capital devem ficar atentos à sinalização na altura do quilômetro 249. O trecho tem um desvio de aproximadamente 100 metros pela pista da via contrária. Outra alternativa é a rua Jaciporto. De acordo com o DENIT, a alteração é necessária devido às obras de recuperação de um bueiro que se rompeu por causa da chuva do mês passado. O trabalho deve durar cinco dias. A Polícia Rodoviária Federal fiscaliza o tráfego na região. Sexta-feira de tempo parcialmente nublado na região central do estado. Em Santa Cruz do Sul, tem previsão de nevoeiro pela manhã. À tarde, sol e máxima de 26 graus. Em Santa Maria, o dia começa com tempo encoberto e mínima de 12. A nebulosidade diminui durante a tarde e os termômetros sobem. O mesmo acontece em Cachoeira do Sul, onde as temperaturas vão dos 13 aos 24 graus. E veja ainda nesta edição as atrações da Feira do Livro que não se restringem à literatura. E logo após o intervalo, conheça as novas regras para aposentadoria no país. A gente já volta. Apoio House On. A Home Store. Nesta sexta-feira, o tempo firma na região metropolitana. Em Porto Alegre, amanhecer com névoa em mínima de 14 graus. À tarde, o sol predomina e as temperaturas atingem os 23. Máxima de 23 também em Novo Hamburgo. O nevoeiro da manhã logo dá lugar ao tempo seco. No litoral norte, a nebulosidade vai ser maior. O dia intercala períodos de tempo nublado com algumas aberturas de sol. Máxima de 22 em Tramandaí. A chuva provocou transtornos no trânsito de Porto Alegre nesta quinta-feira. Bairros da zona norte da capital foram os mais atingidos. As linhas de ônibus 701, 704 e 704.1 estão com o itinerário alterado devido ao alagamento na avenida José Pedro Boésio, no bairro Maitá. Apesar da rua estar alagada, muitos se arriscam a passar. No bairro Santana, uma parte do muro do colégio Júlio de Castilho desabou pela manhã. Ninguém ficou ferido e as aulas não foram prejudicadas. Nesses dias de chuva, as marquises dos prédios são um ótimo refúgio. Mas é bom tomar cuidado. A maioria das estruturas não passa por manutenção e pode oferecer perigo aos pedestres. Aqui na capital, a prefeitura já começou a multar os proprietários das marquises que apresentam riscos e ainda não tem o laudo técnico e o projeto de recuperação exigidos por lei. Em dia de chuva, só sai para caminhar na rua quem precisa. E não dá para negar. As marquises, que se prolongam por cima do passeio público, ajudam. Às vezes a chuva é muito forte, né? Às vezes vai entrar dentro da loja toda morada, tanto fica na marquise esperando passar. Porque a gente ir para a chuva não dá, né? Tem que ficar embaixo dela. É, mas estas estruturas nos edifícios devem oferecer segurança para quem transita. Somente 2% das 8 mil marquises e sacadas prolongadas sobre o passeio público que estão cadastradas na capital tem laudo técnico atualizado. O documento, assinado por um engenheiro ou um arquiteto, é uma exigência legal a ser renovado a cada 3 anos. A prefeitura lançou um edital de chamamento para regularização em abril e nos últimos 3 meses já multou 285 prédios. Mas quem for autuado pelo programa de fiscalização pode se livrar da multa, se entregar o laudo no prazo. A gente multa e se a pessoa não, ela tem uns 30 dias para recorrer desse valor da multa. Então, se ela puder, nesse período, regularizar a situação dela, vai ser melhor, né? Porque ela vai ficar quente com a prefeitura e não vai precisar pagar a multa. O modelo do laudo está no site da prefeitura, na página da Secretaria de Urbanismo. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 156. Sexta-feira de tempo firme no oeste do estado. Em Uruguaiana, tem previsão de névoa ao amanhecer. À tarde, o sol brilha forte e os termômetros chegam aos 24 graus. Já em São Borja, a nebulosidade vai ser maior. O dia alterna períodos de tempo encoberto com aberturas de sol, máxima de 25 graus. Em Alegrete, o dia começa com nevoeiro e frio de 10 graus. À tarde, sol e temperaturas em elevação. A presidente Dilma Rousseff sancionou hoje a lei que introduz mudanças nas regras para o cálculo da aposentadoria. O novo modelo leva em conta a soma da idade e do tempo de contribuição e garante o pagamento integral do benefício ao trabalhador. De acordo com as novas regras, a idade do trabalhador é somada ao seu tempo de contribuição, até que se alcance 85 para mulheres e 95 para homens. A nova lei prevê também a progressão dessa fórmula, a cada dois anos, até se estabilizar em 2026, ficando então 90 pontos para mulheres e 100 pontos para homens. Primeiro é importante que a gente entenda que a fórmula 85-95, ela cria exatamente um fator neutro. Onde o trabalhador homem tenha que ter no mínimo 35 anos de trabalho, a mulher 30 anos de trabalho e com isso implementar pontos a chegar a 85 e 95. Mas estará garantido para aqueles que implementar a fórmula 85-95 o direito a uma aposentadoria com 100% do valor. Mas o governo federal vetou a emenda que possibilitaria as pessoas aposentadas continuarem trabalhando por 5 anos e pedirem o recálculo do benefício, a chamada desaposentação. Todo trabalhador tem direito ao melhor benefício e o melhor benefício muitas vezes é incluir aquele tempo em que as pessoas trabalharam posterior à aposentação. E houve sim o recolhimento dos benefícios previdenciários. O NSS foi recolhido e consequentemente é um direito de incluir o período que foi pago ou foi descontado no novo benefício. O que temos que aguardar agora, infelizmente, são a decisão do STF que está para analisar e julgar os pedidos judiciais que ocorrem desde meados de 2009. O veto à desaposentação pode adiar os planos desta aposentada de aumentar o valor do benefício. Cansada de ficar em casa e precisando aumentar a renda, ela quer voltar a trabalhar no ano que vem. Aumentar não quer demais, né? Se sobrar um pouco, tá bom, né? Do que tu viver ali no limite, né? Então, se tu tiver um pouco além, tu vai ficar mais folgada, vai poder fazer outras coisas, né? O sol predomina no sul do estado nesta sexta-feira. Na campanha, amanhecer com névoa e temperaturas baixas, mínima de 10 graus em Bagé. Em Pelotas, também tem previsão de névoa, mas ela logo se dissipa e dá lugar ao sol, máxima de 24 graus. No litoral sul, tempo firme com alguns períodos de céu encoberto, mínima de 12 graus em Rio Grande. E assista depois do intervalo, além das bancas. Conheça as atrações da Feira do Livro da Capital. Nós já voltamos. Apoio House On, a Home Store. Ainda tem chance de chuva fraca na metade norte gaúcha nesta sexta-feira. Na serra, o dia vai ser de tempo instável e temperaturas amenas. Máxima de 19 graus em Caxias do Sul. Em Passo Fundo, amanhecer com muitas nuvens e possibilidade de garoa. À tarde, o sol volta a aparecer e os termômetros atingem os 22 graus. A previsão do tempo é a mesma para Ijuí, onde as temperaturas variam dos 11 aos 23. Um dos grandes nomes da literatura gaúcha também ajudou decisivamente a formar novos escritores. Eu estou falando de Luiz Antônio de Assis Brasil, que hoje está de aniversário. Ele é um dos homenageados desta edição da Feira do Livro de Porto Alegre. Com 70 anos de idade, 40 deles dedicados à literatura, o gaúcho Luiz Antônio de Assis Brasil é hoje um dos autores mais expressivos do país. Sempre abordando questões ligadas à história e à cultura gaúcha, carrega nas letras o amor pelo Rio Grande e pelo povo dos Pampas. Romancista, ensaísta e cronista, ele também é doutor em letras e professor da PUC. Em suas andanças pelo mundo dos livros, ele ainda atuou como secretário estadual de cultura de 2011 a 2014. Com quase 20 obras publicadas, vê a nova geração de escritores mudar de rumo, dar um toque mais urbanístico à literatura gaúcha. São escritoras e escritores que tratam das grandes questões do ser humano na grande cidade. Então, o Pampa e o Rio Grande não são mais questões a serem resolvidas. São coisas que já estão resolvidas dentro deles. Então, eles podem se dedicar a uma literatura que pode ser situada em qualquer lugar do mundo. Muito mais do que inventar histórias, Assis Brasil tem criado novos escritores. Ministrante da oficina de criação literária do programa de pós-graduação em letras da PUC. Há 30 anos, ele ensina alunos a desvendar os segredos por detrás das letras. Alguns se tornaram leitores ávidos, professores, ministrantes. Outros seguiram os passos do mestre. O Assis nos inquietou no sentido de buscar a expressão essencial, a essencialidade. E ele nos mostrou que a gente é capaz de voltar nos passos e começar uma nova forma expressiva, como ele mesmo fez de mudar a forma com que ele escrevia, escrevendo de forma muito mais enxuta, muito mais essencial. E se há contribuições a serem feitas à literatura gaúcha, a Assis Brasil se adiciona à lista daqueles que ainda têm muito a escrever. Histórias que, é claro, terão a marca registrada do autor, o amor pelo Rio Grande. E por falar em literatura, o 2ª edição convida você para um passeio por algumas das principais atividades da Feira do Livro de Porto Alegre. Quem pensa que na Praça da Alfândega só tem comércio de livros, vai se surpreender com a diversidade de atrações culturais e de apoio à leitura promovidas por lá. Dá só uma olhada. A chuva não afastou o público da feira. Muita gente circulava pelos corredores de bancas, dando uma espiadinha nos exemplares. No Teatro Carlos Urbim, localizado na área infantil, o movimento também foi grande. Afinal, o evento é múltiplo e oferece outras formas de ler e escutar histórias. O sarau elétrico, evento literário que tradicionalmente acontece em um bar no bairro Bonfim, estava na praça. E me desculpe se eu conto todos os detalhes. Eu sei que tem gente que detesta saber os detalhes íntimos da vida dos outros, mas é que 18 anos não se esquece assim, de uma hora para outra. E o livro também gera muitas outras ações que vão além da comercialização. Por exemplo, o público pode realizar trocas, como ocorre neste espaço. A iniciativa convida os visitantes a levar um livro e trocar por outro. Nos dois últimos anos, quase 3 mil pessoas participaram da ação. Tem gente que vem todo dia trazendo livros, tem alguns que já tem mais de 70 livros trocados. Eles pegam dos amigos e entregam. Então não tem limite, a gente quer justamente essa movimentação. A gente só pede algum bom senso na proposta da troca. Cuidar a editoração do livro, cuidar o estado do livro e o tema. A gente pede que um livro infantil seja trocado por outro infantil e um livro didático trocado por outro didático. Fora isso, os temas são livres e qualquer troca ou doação é muito bem-vindo. Outro caminho é doar. A população pode deixar exemplares novos e usados no banco de livros. Um projeto que cria espaços de leitura, fazendo com que eles cheguem até pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em seis anos, 450 entidades em todo o estado foram beneficiadas. O trabalho já deu resultados. O banco de livros vai lançar o segundo volume escrito por apenados. Inclusive, a orelha do livro é da nossa amiga Lia Luft. Então, é um livro da melhor qualidade. Será lançado dia 11, às 17 horas. Convido todo mundo. Será aqui na Casa do Pensamento. E nós voltamos amanhã, às 7h30 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto